A música popular brasileira contada por meio do olhar de um artista gráfico, o ilustrador Rodrigo Brito. O resultado são sete quadros em nanquim com aquarela, que retratam um pouco da história e da arte de compositores como Tom Jobim e Chico Buarque de Holanda. A exposição faz parte da coleção Compositores da Música Brasileira, que homenageia ainda ícones como Toquinho, Cartola, Jorge Benjó, Paulinho da Viola e Vinícius de Moraes. Tudo acompanhado por textos primorosos, que valorizam a cultura brasileira. A exposição é multimídia e acompanha um vídeo com parte da história dos grandes nomes da MPB. Para o artista, uma paixão que mistura música, pintura, recursos gráficos e digitais. É uma tendência contemporânea do artista não ficar preso numa coisa só. E eu gosto de trabalhar com isso. Eu ouço a música, da música vai para o papel, do papel vai para o computador, do computador vai para a internet e volta para a música. Eu acompanho uma música pensando numa figura, num filme. Eu acho que é uma coisa que as coisas se misturam e acabam se transformando numa identidade. Um cantinho, um violão, este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Eu acho que é uma coisa que 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 eu acho que é